Estarte Sumandela, chuta, porque a turagem é demais pra você Vira pro DJ a orelha e vem assim Hoje você quer ser disso agressivo, vou deixar sua bunda ardendo Vou dar papa pra caralho Vou dar papa pra caralho Vou dar papa pra caralho O que é isso? Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou dar tapapá tapapá Caralho Vou dar tapapá tapapá Caralho Vou dar tapapá tapapá Caralho Vou dar tapapá tapapá É o gloto Tem bem garotinho Tem bem garotinho De perdido Solta aquele pontinho Depois me chora É o gloto Vem, 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 vem